Menininhas, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mamãe veio ver como que vocês passaram a noite, passaram a noite bem. Faz pose, faz pose, porque hoje é dia de gravação. Hoje é dia do público querer ver vocês. Então, dá risada, dá risada, dá risada pra sair bonito na filmagem, vamos? Dá risada, mãe. Olha só que coisa mais linda, mãe. Vocês estão bem, mamãe? Ô, meu Deus do céu, olha você como que tá. E você, por que você tá caindo aqui pro lado? Tá cansada ou tá com preguiça? Ô, meu Jesus, fica firme, menino, fica firme. Vamos, faz cara de riso, não fica triste, não. Tá frio, mas tá gostoso, mãe. Meu povo, minhas povas, se aproxegue pra mais um vídeo. Vocês não queriam saber como é que eu converso com as minhas plantas? Pois então, é assim que mamãe conversa com elas, pessoalmente dia de gravação. Mamãe vem aqui e manda elas rir pra sair bonito na filmagem, pra vocês verem que elas estão bem bonitas. Olha só a floração dessa daqui, ó. Olha só como que ela responde, né, mãe? Mamãe dá carinho e ela responde assim pra mamãe, ó. Como que não gosta de uma coisa dessa? Diga pra mim, né? Mas o vídeo de hoje, eu vou tá falando, vou tá respondendo o pedido de uma inscrita, que ela me pediu, pra me falar como que eu faço a manutenção do meu pé de camarão e vou fazer também manutenção das minhas valtelilhas. Olha só como que tá. Tem pouco tempo que eu fiz o replante e olha como que já tá. Então, hoje nós vamos dar uma limpeza aqui nesses vasos, tirar essas hastes florais, olha só o outro vaso aqui como que tá, como que já tá na hora. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando ela já tá nesse ponto aqui, tá bom? Mas vamos cuidar do pé de camarão primeiro, depois a gente volta pra ele. Se aproxiga, hein? Não sai daí, não. Toma um café aí, toma um suco aí e me aguarde aí. Olha só, aqui tá o pé de camarão, né? Todo florido. E a escrita perguntou qual que é o meu cuidado com ele, pra me dar dica de cultivo. Então, ele não tem muito segredo, nem tem muito cuidado, minha amiga. É só deixar ele bastante sol e uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês é suficiente, eu faço uma vez por mês. Eu faço uma adubação nova nele. Coloco torta de mamona. Hoje, como eu tô sem torta de mamona, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco desse substrato que já tá aqui antigo, e vou acrescentar mais um substrato, que é só a terra vegetal, né? Que é o que eu planto minhas folhagens. Aqui tem terra vegetal, torta de mamona, humus de minhoca e esterco de galinha. Então, tá bem adubado essa terra, então vou tirar um pouquinho daqui e vou completar com essa terra nova. Então, conforme eu for regando, os nutrientes vão descendo e a terra de baixo vai absorvendo os nutrientes, e ele vai ficando assim cada vez mais bonito. Então, eu vou colocar vocês aqui no tripé e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Peguei aqui um potinho, né? Vou tirar esse pézinho de 11 horas daqui. Se for uma mudinha de 11 horas que eu enfiei aqui, e ela é fácil de cultivo, qualquer lugarzinho ela enraiza e vai embora. Essa orelhinha de burro eu vou tirar daqui, ó, a surpresa. Tem colchoneira de raiz, tá? Aí, o que é que a gente faz com uma coisa dessa? Aí aqui eu vou tirar um pouco dessa terra. O pior é que dá dó, tem algumas folhinhas de suculenta que vai brotando. Olha o tamanho dessa menina aqui, ó. Parece uma peixilinha de galinha, isso foi uma folhinha que caiu aqui. Mas eu coloco ela em outro vaso, ó. Tirar um pouco, ó. Como ele tá bem enraizado aqui nesse vaso, é até bom que dá uma renovada nas raízes. Então, minha amiga, é só você fazer isso, tá? Se o seu vaso estiver muito cheio, se você tiver só a torta de mamona, pode colocar só a torta de mamona. Eu, porque eu quero colocar um pouco de substrato novo também. Ó, a terra tá bem fofinha. Aqui tem umas folhinhas de... Essas folhinhas aqui é de melaco, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Tá começando a enraizar. Tem umas que já virou até mudinhas, ó. Vou tirar todas daqui e passar pra outro vaso. Opa! Olha só. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar tudo que eu tenho que tirar daqui. Olha só, uma folhinha, o tanto de mudinha que brotou, ó. Quatro mudinhas numa folhinha só. Isso é a... É a melaco ou é a croma? É a melaco. Pensei que era a croma, mas é a melaco porque a folhinha é mais brilhosa, que tem a diferença, né? Que eu já falei pra vocês a diferença da croma e da melaco. Ó. Outra folhinha aqui, ó. Uma folhinha brotou três mudinhas. Então, vou passar pra outro vaso. Então, vou dar uma limpada aqui. Tirar um pouco dessa terra aqui, pra não ficar muito longo o vídeo. E já volto colocando a terra nova pra vocês. Então, olha só. Já tirei. Tirei isso aqui, da terra daqui. Essa daqui é um pezinho de era. Da falsa érica. Falsa érica. Eu vou deixar aqui mesmo, porque ela já tá começando a dar florzinha. Olha só, a florzinha também. E aqui eu vou acrescentar a terra adubada, ó. Aí aqui no que eu regar, aí os nutrientes vão descendo pra terra de baixo. E vai ficar assim, dessa vez mais bonito. E sempre no sol. E rega. Como é folhagem, precisa de muita rega. Eu rego um dia sim, um dia não, tá? Se tiver dia de sol assim, um dia chuvoso. E assim ficou. Então, esses são os cuidados que eu tenho com o meu pezinho de camarão. Tá vendo? Então, foi só isso mesmo que eu fiz. Tirei todas as plantinhas que tem aqui. Vou passar pro outro vaso. Agora, vamos fazer a manutenção lá da Valtelille. Então, olha só. Agora, vamos por Valtelille. Olha só como se multiplicou, gente. Vocês lembram quando eu fiz o replante dessa... Acho que é graptopétalo, né? Que chama? Olha como tá de haste florais, ó. Cada rosetinha dessa acima, ó. É uma muda. E olha só como floriu. A florzinha dela é igual a da Francesco Baldi. É amarelinha. Já tá ficando velhinha. Então, eu vou tirar. Porque pra não puxar tanta energia da planta, ó. Aí, eu vou tirar essas folhas secas. E vocês vão acompanhar comigo. Vou botar vocês aqui no tripé. E vocês fiquem prestando atenção aí. Vocês não saem do lugar, não, viu? Vocês nem pisquem o zói. Então, vamos lá. Vamos começar por essa floreira pretinha aqui, ó. Eu vou começar cortando aqui embaixo, ó. Cada rosetinha dessa que eu tirar aqui, vai ser uma muda nova. Ela é uma suculenta de muito fácil cultivo. Cultivo ela no tempo, sol e chuva. E ela fica assim, ó. Rego. Olha só o tamanho dessa haste. Vou até cortar aqui e mostrar pra vocês. Olha só o tamanho da haste. E o tanto de flor, ó. Aí, aqui, eu tiro essas florzinhas. Ó. E aqui, eu faço uma muda, ó. Opa. Ó. Aqui é uma muda, né? É uma muda. Porque ela não fala, né? A pessoa, se ela falasse, com que ia ficar. Essas aqui, ó. Eu tiro só as folhinhas e põe pra brotar, que elas brotam tudo de novo. Então, ela se multiplica bem. Ela é uma menina muito parideira. Que dá muitos netos pra mamãe, né, mãe? Aí, mamãe, tira aqui todas as folhas dela. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Como vocês já viram como que eu faço, ó. Essas folhinhas, eu faço isso, ó. Vai brotar tudo. Eu vou tirar tudo aqui. Vou tirar todas as folhas secas. Tem alguns matinhos aqui no meio, ó. É bem fácil. É que minha pinça quebrou. Aí, eu tenho que me virar aqui com as mãos, ó. Ó. É só puxar essas folhas secas. Puxar esse brotinho aqui que tá desmilinguido. Ó. Essas folhas secas aqui. Tudo atrapalha pra vir fungo e coxonilha, né? Ainda mais nessa época que vai começar a chuvarada, né? Aí, as coxonilhas e os fungos vêm que é uma beleza. Ó. Aqui eu quebro. Então, eu vou fazer a manutenção dos dois vasos. E volto a mostrar pra vocês como que ficou. E eu bati em vocês. Ia derrubando, né? Eita, meu pai do céu. Aí, depois ia vir a Leila brigar comigo. É, Ju, você me derrubou de novo porque eu tô aqui com minhas canelas roxas. Mas foi sem querer, mulherzinha. Foi sem querer, tá bom? Olha só. Então, eu vou finalizar tudo aqui e volto com vocês. Vai tomando mais um cafezinho aí. Então, olha só, gente. Tirei todas as... Olha a diferença que deu. Tirei todas as hastes florais, todas as mudas, todas as folhas secas dos dois vasos. Olha só o tanto de sujeira que tinha. Inclusive, eu encontrei até um meliante aqui no meio. Que é o bendito do caramujo. Olha só o tanto de muda que deu. Tá vendo? Cada rosetinha dessa é uma muda. E agora eu te... Aí eu te pergunto. O que é que Jô vai fazer com tanta muda? Não se preocupe, não, que vocês vão ver novidade. Algumas eu vou vender, né? Se vocês comprar, lógico, né? E... Quem anda perguntando de filé monto, tenha paciência. Filé monto tá viajando pros state, mais filomena. E logo, logo eles vão voltar com novidade, tá? Aguarda só mais um pouquinho. Depois da limpeza feita, o substrato tá novo ainda, que tem pouco tempo que eu plantei. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentar a terra de atomácia, tá? Pra quem não sabe, esse pozinho branco aqui, no rótulo, quando eu li, é muito bom. No combate de coxonilha, pulgão, nematóides. Só que tem que ter paciência, tá, gente? E principalmente os caramujos. Então, a minha intenção que eu comprei ele, não é nem tanto no... Não é nem tanto nas coxonilhas e pulgão, tá? Porque, graças a Deus, até que isso aqui é controlado. Porque eu sempre tô usando o a cauda... O sulfato de cobre, eu resolvo. Então, coxonilha aqui, graças a Deus, eu não tenho problema. O que eu quero me livrar mesmo é... Era, né? Que agora tá bem controlado aqui, os nematóides e os caramujos que aqui sempre tem. Só que... Eu tô testando, gente. Se os caramujos não sumir, eu vou falar pra vocês também, tá? Porque o que não é bom pra mim, não vai ser bom pra vocês. Então, a minha intenção aqui é se livrar dos caramujos. Então, eu ainda tô achando caramujos por aqui. Mesmo depois que eu comecei a usar. Ó, eu ponho aqui nesse potinho do ketchup, vou borrifando aqui. E eu encontrei uns caramujos aqui. O que é que eu fiz? Joguei terra de atomaz em cima deles, ver se eles morriam. Mas não morrem assim de uma hora pra outra, não, né? Então, não é aquela coisa que vai matar na hora. Mas como eu tô usando nos vasos, eu pretendo não encontrar eles por aqui mais, né? Então, vamos ver. Se eles não sumirem, eu vou falar pra vocês que isso aqui é balela. Mas se sumir, eu vou falar que o negócio é bom, tá bom? Porque o que não é bom pra mim, não é bom pra vocês também. Então, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jo e até o próximo vídeo. E aguarde o Filemon que logo, logo o Filemon está de volta com novidade.